Vamos para o Vale do Aço? A região esteve agitada hoje. Na manhã desta terça, a Polícia Civil em Ipatinga deflagrou a Operação Red House com o empenho de mais de 60 policiais para o cumprimento de cinco mandados de prisão no combate a crimes contra o patrimônio e homicídios. Segundo as investigações, integrantes de uma organização criminosa do Rio de Janeiro coligada ao Comando Vermelho estariam na região. A gente conversa com o repórter Miguel Brás sobre esse assunto. Boa noite para você, Miguel. Ei, Saulo, ótima noite para você. Para todos que estão conosco aqui pelo MG Record, as ordens judiciais foram cumpridas no bairro Betânia pelos policiais da primeira delegacia regional de Ipatinga. Os alvos da força-tarefa são pessoas que, segundo a Polícia Civil, estão envolvidas com vários crimes e que também estariam ligadas ao Comando Vermelho, que é uma organização criminosa originária do Rio de Janeiro. A operação recebe o nome em alusão ao Comando Vermelho no bairro Betânia. Como já foi adiantado, mais de 60 policiais foram empenhados nesta operação. Está prevista para amanhã uma coletiva de imprensa para tratar sobre as prisões e, claro, onde também serão repassados outros detalhes sobre esta ação. E no Balanço Geral, a partir de 11h50, Conicomedes, Felício, outras informações sobre este caso, Saulo. Apoio Geral, a partir de 11h50, Conicomedes, Felício,